Ouvir 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 Se livrar da prisão Enquanto você Não pare, não pare, não pare Love, sempre love Love exalve Ao Senhor Louve, ouve mais Louve, sempre vencerás Louve exalte a glória E na voz e em esperança Louva e glória para Aquele Que te livra da fortaleza Aquele que te guarda A fé na prova dos heróis E abençoa tua vida E na causa Louve, sempre love Louve exalte ao Senhor Louve, ouve mais Louve sempre vencerás Louve, ouve mais 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 Louve, exalte ao Senhor Louve, ouve mais Louve sempre, vencerás Louve, exalte, adore, erra, vós e ofereça Uma história para Aquele que te lida A tua vida é Aquele que te guarda Aterna nova dos heróis E abençoa tua vida Ele é a calma de verdade Então, Louve, sempre Louve Louve, exalte ao Senhor Louve, ouve mais Louve sempre, vencerás Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva O inimigo cai ao chão Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva Deus te livra da prisão A CIDADE NO BRASIL